O projeto estadual Cozinha Alimento foi desenvolvido dentro do contexto de segurança alimentar e nutricional, objetivando implementar em cada um dos municípios uma cozinha industrial. O Cozinha Alimento visa capacitar e transmitir conhecimento através de cursos, treinamentos e eventos educativos voltados para a prática alimentar na formação de hábitos saudáveis e de qualidade. Então criar e formar agentes multiplicadores de ações de segurança alimentar, tanto nos cursos de geração de renda, que vão promover o empreendedorismo local, como também nas ações mais focadas na questão da segurança alimentar, como eu disse. Para que essas pessoas também possam, assim, levar essas informações para a população. Legenda Adriana Zanotto